A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia-verdade que entrava só trazia o perfil da meia-verdade. E a segunda metade voltava igualmente com o meio-perfil. E os dois meios-perfis não coincidiam. Aberrebentar a porta, derrubar a porta, chegar a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas. Mas carecia optar. Cada um optou conforme o seu capricho, a sua ilusão, a sua miopia. A minha vida profissional iniciou já em 1948. Primeiro, morando no interior. Sou mineiro do sul e admirava muito a grandeza das metrópoles. Praticamente possuíam tudo o que um advogado desejava. Faculdade, livraria, teatros, conferências, faculdades. Eu ambicionei, portanto, logo com meus 17 anos, aproximar-me desse centro cultural. E, aos 18 anos, entrei na Mujana, no seu trem fumegante, e vim para São Paulo. Desci numa aventura espetacular, na velha Estação da Luz, e ali procurei uma pensão. Filho de um empresário próspero, não tinha necessidade de se submeter a algumas agruras que passei enfrentando a capital sozinho. Mas insisti na busca da realização do meu sonho. Casei logo em 1962. Depois de namorar cinco anos, como se faz até hoje. Casei com essa coisa linda que está aqui. Há 60, 60 anos. Com a mesma mulher, como dizia o Maruf. Estou casado com ela há 60 anos quase. E tive quatro filhos, um falecido, mas três existem. dou uma advogada, esse advogado, e um fazendeiro, que acha que as vacas são mais honestas que os homens. Estou realizado, porque se realizaram todos os meus filhos. hoje tenho netos e bisnetos. E fiz com que a família seja o meu maior patrimônio. E eu a preservo unida. E nessa união preservada, respeitada, respeitada, tranquila, e eu faço o meu principal investimento. A minha mulher, como eu, é voluntária do Hospital Sino-Libanês há 17 anos. E ela adora ser voluntária do hospital. então, ela investe em vez de receber. Mas isso causa muito prazer para ela, prazer em ser útil. Trabalhei em vários lugares, modestamente, até que em 1951, aos meus 19 anos, fui convidado pelo Consulado-Geral do Líbano, em São Paulo, para prestar colaboração no âmbito dos assuntos brasileiros, já que era conhecido desde então como um bom redator e um bom conhecimento que tinha do Brasil e dos seus problemas. E nessa função de auxiliar o corpo consular libanês que vinha para o Brasil, eu permaneci nessa função por cerca de 20 anos. persisti no sonho de realização de um curso de Direito. Me aproximei da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, admirada por todos como um centro cultural de alto nível, onde ali tinham os mais importantes catedráticos do Direito. Me preparei corajosamente para o vestibulado de 1952. fui advertido que se tratava de um abuso porque jovens do interior eles achavam que entrar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco era um trabalho hercúleo porque lá entravam os filhos dos papaizinhos. mais persisti emagreci 13 quilos de tanto estudar era o último a sair da Biblioteca Municipal da Consolação. Entrei na Faculdade. Foi um momento glorioso da minha realização pessoal. durante este curso eu já convivendo com certos alunos mais cultos eu participei e presidi um conhecido centro de oratória chamado centro de oratória Rui Barbosa que congregava jovens idealistas estudiosos que pretendiam evoluir na vida deste campo cultural. lá estava Hilda Risky famosa poetisa lá estava Mário Chami jovem famoso poeta criador da teoria da poesia Prastes que foi até mencionada na enciclopédia Bittanek e lá estava também Dalmo Dallari e o clássico José Afonso da Silva o grande constitucionalista recém-chegado da roça 17 anos alfabetizado calceiro numa alfaiataria desejava também fazer curso de direito frequentou este centro conseguimos fazer com que ele se desembaraçasse e se tornasse essa sumidade que é o orgulho do direito constitucional brasileiro meu amigo até hoje com quase 100 anos lá estava também presente o centro ortodoxo da juventude uma entidade religiosa com dois mil sócios que presidi durante dois anos cuja finalidade era produzir rendas para concluir a obra gigantesca da catedral ortodoxa de São Paulo na rua Vergueiro fui convidado logo no quarto ano de direito pelo famoso maestro Elisade Carvalho cuja esposa Ione era premiada pianista brasileira presidi por um ano a juventude musical brasileira e fazendo a recepção de musicistas e músicos estrangeiros que visitavam o Brasil durante um ano me empenhei em cumprir esse destino do qual me orgulho muito embora naquele tempo eu era mero estudante de piano finalmente no quarto do quinto ano o último ano da faculdade eu acabei sendo eleito presidente da academia de letras da faculdade sucedia Fernando Hítica hoje um desembargador aposentado do Rio foi presidente durante o quinto ano era uma obrigação estatutária fui sucedido por Dalmo Dallari hoje o famoso catedrático da São Francisco me formado em 56 eu fui convidado pelas senhoras que constituíam uma comissão que queria concluir o sonho iniciado da construção de uma sociedade beneficente de senhoras para fundar o hospital Ciro de Guanês eu fui convidado para participar das reuniões prévias dessas senhoras que queriam fundar o hospital numa casa que se situava ali na esquina da avenida paulista com a rampa ascendente da paulista debaixo sob o viaduto do João de Júlio por dois anos reunimos com essas senhoras secretariava as reuniões e lavrava e manuscrevia as atas estão lá gravadas no livro de atas da fundação do hospital em 1959 com a colaboração do ilustre professor de direito Alfredo Buzais nós conseguimos efetuar a retrocessão a volta do prédio que já existia e foram desapropriados pelo Estado e que ali realizavam uma escola de cadentes era ministro do exército na época Marechal Lott que foi um candidato à presidência da república com o êxito da retrocessão e o retorno do imóvel à sociedade eu lavei o termo de entrega do prédio às senhoras um termo simples de uma página com a minha velha Olivete Claudicante e ao final dele de março de 1959 do qual assino eu e o professor Buzais com as fundadoras o prédio foi entregue de volta às senhoras ali iniciou a vida do hospital Silvio Libanês esse monumento da área hospitalar do nacional de excelência mundial fiquei então a partir de então o responsável pela parte oficial jurídica e obrigacional do hospital essa obrigação de advogado recém-formado e já então advogado do consulado do livro e do grupo que constituía o hospital me tornei advogado até hoje eu sou advogado constituído do hospital Silvio Libanês há 64 anos dessa nomeação como advogado eu persisti fazendo uma série de palestras junto com colegas e dessas palestras que eu proferia e eu reuni tudo isso num livro de 60 páginas e foi o primeiro livro ou primeira ousadia que eu cometi na vida profissional mas que eu tenho como um marco do desenvolvimento da minha vida profissional em 57 abriu o meu primeiro escritório tinha me formado no ano anterior e nessa advocacia eu estou a 64 anos ininterruptamente sem faltar um dia insatisfeito porque como eu disse numa entrevista proferida para o jornal da ordem dos advogados eu abracei a advocacia porque sentia muita felicidade em exerce-la o direito médico evoluiu de maneira acentuadissimamente então tanto que acompanhando essa evolução tanto na legislação como no rigor dos conselhos regionais de medicina que eu estudei profundamente eu escrevi um livro esse livro de 700 páginas que chama temas de direito médico eu desenvolvi em longos capítulos teses todos todos os graves problemas da medicina perante a lei antanásia transplante de órgão relacionamento médico-cliente consequências de responsabilidade civil do erro médico então são 20 capítulos longos minuciosos inclusive um em que eu abordo a infecção hospitalar eu faço a pregação pioneiramente do quanto é importante as pessoas lavarem as mãos com sabão lavarem as mãos com gel isso há muitos anos já pregava isso no meu livro que era um ponto considerado crucial da infecção hospitalar esse livro está esgotado a edição não foi grande eu temia que não houvesse interesse na sua leitura mas ele está publicado e pela atualidade ainda persiste nos temas abordados eu acho que ele merece uma reedição logo no começo da minha vida profissional eu não me interessava pela política mas um fato que eu gostaria de apenas ressaltar e foi muito gratificante certo dia passava na rua 24 de maio é isso no centro eu andava com meu amigo o deputado federal Rui Cozes e ele me disse você vem comigo um pouquinho aqui numa reunião que está se realizando do PMDB nesse prédio eu incautamente o acompanhei e chegando lá estava lá Ulisses Guimarães Mário Covas Emílio Carlos e uma série de políticos renomados discutiam a escolha de candidatos para vereador e deputado eu entrei modestamente no final da plateia me sentei e de repente num trecho qualquer da discussão suscitaram o meu nome e eu para resumir acabei sendo aplaudido e saí de lá estupefactamente candidato a vereador por São Paulo eu falei para o meu amigo e hoje estou aqui fazendo uma visita casual saio candidato é uma violência não você não pode recusar e a partir daquele momento calmamente me senti amarrado a uma coisa que eu admirava que é a administração pública feita com ética com moralidade com eficiência mas não comigo não exercido por mim e olha a partir daí emitiram uma campanha exaustiva dispendiosa e que contrariou todos os meus auxiliares do escritório que prejudicou o exercício profissional minha mulher entrou em pânico vou perder minha marido ela dizia mas acabei tendo uma votação expressiva muito superior do que eu imaginava e que na época de 1968 data da eleição já em plena ditadura militar havia sido reduzido o número de vereadores de 70 para 17 portanto o coeficiente eleitoral ficou muito alto e a votação que eu tive para que 11 mil votos dava então daria teria dado para eleger dois deputados estaduais e eu não consegui eleger o vereador porque o coeficiente para o vereador era 17 mil bom veio a calmaria comecei a recuperar as finanças debaladas abatidas as finanças arrasadas gastos numa campanha infeliz essa é uma fase da vida política em que deixaram muitas cicatrizes e que eu prometi que nunca mais o meteria dela mas persisti nunca interrompi as atividades do meu escritório embora passado algum tempo em 70 e pouco eu fui procurado por o coronel Neves que era chefe da casa militar do tribunal de São Paulo do governo de São Paulo que me veio procurar aqui no escritório dizendo que os colegas dele do tribunal da justiça militar de São Paulo embora houvesse milhares de candidatos optaram por me convidar para integrar o tribunal da justiça militar de São Paulo eu fiquei surpreso hoje não é a minha especialidade não mas eu sei que você domina isto por causa do horizonte da sua cultura jurídica eu fiquei atônito e disse que ia pensar nessa coisa porque então eu era advogado de uma economia mista empresa importante que era coligada da SIDEBRAS que era a economia mista que dominava toda a siderurgia brasileira eu teria que renunciar a esse cargo para exercer o tribunal de justiça militar acabei desistindo de aceitar comuniquei ao presidente do tribunal que eu ficava muito honrado mas que não podia aceitar ele lamentou demais porque já estava na mesa do governador Franco Motor o decreto está na minha ação mas o governador acabou me perdoando a estranha recusa tão disputada por um grupo enorme de advogados e mudei para cá para Falear Lima em 1980 e mudei aqui para Falear Lima e logo instalado nesse mesmo prédio nesse mesmo escritório bem menor hoje o andar inteiro mas era bem menor e eu fui logo convidado pelos advogados de Pinheiros que era a maior reunião de advogados de São Paulo como bairro para presidir a associação dos advogados de Pinheiros e assim eu fiz por dois anos conseguir no exercício dessa função de presidente da associação dos advogados de Pinheiros realizar muitas coisas boas para os advogados porque eu gosto muito de ampliar o campo das minhas atividades e eu fui depois até reeleito presidente da associação quando então obtivemos a propriedade da sede antiga da associação comercial de Pinheiros aqui na Rio Arco Verde Cardeal Arco Verde depois de presidir a associação por dois mandatos inclusive conquistando para os advogados de Pinheiros Budilho Butantan então coligados com que a casa que pertencera a um ilustre advogado criminalista cujo nome não me ocorre era a casa pessoal desse grande advogado uma mansão aqui na rua na Avenida Sepetuba que ele doara o testamento que depois da morte essa casa ou a sua residência fosse transformada numa casa para os advogados velhos pobres uma beleza de gesto mas que não se realizou porque o advogado é muito veidoso mesmo velho e pobre ele jamais ia morar num asilo e eu consegui que ele o filho o o criminalista reunisse a família e pedisse a transformação da disposição testamentária para que a casa se transformasse em vez da casa do velho advogado se transformasse na casa do advogado que está lá até hoje reformada é grande onde tem farmácia atendimento médico atendimento odontológico tem todos os benefícios da vacina para os advogados foi uma realização muito interessante que eu consegui realizar em uma das minhas gestões depois de eleito presidente da sucessão da OAB de Pinheiros já então Pinheiros em vez de mil associados tinha três mil exigia portanto uma gestão mais trabalhosa nesse período em conjunto com vários advogados nós conseguimos com que o governador decidisse finalmente construir o prédio que compõe hoje as justiças de Pinheiros lá no alto um prédio enorme para todas as varas e o governador era Paulo Maluf e o chefe da casa civil era um pierense muito influente caliente esse senhor massacrado pelas nossas constantes visitas conseguiu que a secretaria do governo iniciasse a construção do fórum esse fórum que está hoje lá foi um sofrido trabalho nosso e de uma equipe de advogados que foi o primeiro fórum distrital construído independente do Estado para lá se construiu o primeiro júri fora da Praça Clóvis esse júri de uma solenidade bonita eu fiz o discurso inaugural me sinto muito feliz por estar até hoje lá naquele tempo eu estava ingressando como membro do Lions Clubes Internacional não sei se você conhece mas é o maior clube particular internacional internacional do mundo da prestação de serviço que muitos anos fui presidente várias vezes da distrital de Pinheiros trata-se de um clube muito grandioso e que promove convenções internacionais anualmente as quais ou nas quais compareci em quase todas em todos os países do mundo onde se desfila em homenagem ao movimento internacional do Lions e durante esse período como membro e presidente do Lions Internacional Distrital de Pinheiros eu fiz algumas realizações muito expressivas das quais muito me orgulho como por exemplo eu pedi e recebi no Ministério da Educação 12 mil volumes de folhetos muito bem elaborados sobre droga e entorpecentes cada um dos volumes aliás cada dez volumes eram dez temas diferentes educativos advertências riscos que se destinavam a educar o povo esses opúsculos eu tomei a liberdade de receber aqui no meu escritório um volume enorme e providenciar a entrega disso a todas as escolas de Pinheiro um conjunto desse material para que fosse distribuído entre os alunos que corriam o risco de se submeterem ao risco do vício ao mesmo tempo desenvolvi um trabalho de proteção à visão infantil eu consegui da imprensa oficial do Estado o obsequio de imprimir um opúsculo muito bem feito por médicos catedráticos da USP com conselhos de advertências e cuidados a serem tomados pelas mães em relação à vista dos seus filhos menores distribuí esse material em todas as escolas de Pinheiro todo esse trabalho era um trabalho pessoal independente do Laios mas em nome do Laios com o impresso do Laios com uma contribuição minha pessoal uma realização minha pessoal nas minhas obrigações de cumprimento de obrigações comunitárias eu realizei na época uma publicação elaborada por um publicitário sobre higiene e cuidados urbanos que o cidadão devia atender na via pública lixo resíduos sujeiras que provocavam entupimento de canais de bueiros e era também motivo para desenvolvimento de bactérias e insetos danosos à saúde fizemos uma campanha com o apoio da Casa Civil do Governo do Estado de doação de órgãos humanos para transplantes médicos colaboraram com isso e fomos distribuídos em todos os grandes supermercados um folheto específico e foi o período em que um decreto exigia que na carteira de identidade houvesse a existência de ser ou não doador mas houve um relaxamento era na época que eu estava elaborando o meu livro tema de direito médico mas existe no livro um capítulo bem meticuloso a respeito do transplante de órgãos tanto na área médica como na área do direito que regula isso numa lei específica antes do laje ainda a gente na associação dos advogados nós conseguimos construir a primeira biblioteca pública de Pinheiro era secretária da educação uma professora da USP chamada Marilene Chuir é isso ela era secretária insistimos até que ela convenceu o prefeito da utilização de um terreno que tinha na esquina da Arco Verde com Henrique Schauman e ali foi construído a biblioteca pública o nosso esforço dali fiz uma campanha de doação de livros inclusive dei 500 volumes que eu tinha em casa já era uma matéria superada para mim aí o que que acontece eu era conselheiro da associação comercial distrital de Pinheiro né também durante muito tempo era um departamento da associação comercial tinha aqui esse Pinheiro tinha um grande estacionamento e eu durante a gestão que eu tive lá eu consegui que o estacionamento da sede se transformasse num salão de exposição em vez de estacionar carros e isso foi aprovado foi realizado eu tive muito orgulho de realizar transformar a garagem num salão de exposição de artes e esculturas só dos autores de Pinheiro e foi lindo porque descobrimos que em Pinheiro silencioso nas artes abrigava uma população bonita culta de arte e escultura esse salão depois fizemos o que fosse utilizado para fazer a exposição de um material ilustrativo educacional e cuidados que deviam ser tomados para evitar o acidente de trabalho que era uma contribuição ao mundo comercial industrial fizemos outras exposições sobre doenças contagiosas até que eu acabei sendo a pedido da presidência da associação comercial transferido para o conselho da associação comercial do centro que era o órgão central e para o qual eu fui e a associação comercial de São Paulo na minha opinião pessoal salvo engano é a maior associação comercial da América do Sul ninguém tem o volume de sócios participantes de órgão importante que tem associação e lá eu fui como conselheiro da diretoria plena participava da diretoria plena e durante um certo período eu fui presidente do instituto jurídico da associação comercial durante cujo mandato eu realizei muitas palestras ilustrativas de interesse do comerciante da industrial mas ao mesmo tempo eu escrevia artigos para o diário de comércio e o diário de indústria e comércio durante os vinte primeiros anos participantes do conselho da diretoria da associação comercial eu escrevi trezentos ou mais artigos nos jornais eram artigos que abordavam temas políticos abordavam temas sociais temas jurídicos e até alguns temas mais suaves dentro da seriedade que tem um jornal comercial e esses trabalhos tanto foram aplaudidos que eu aceitei o convite depois para que uma seleção de duzentos artigos desses artigos pela sempre atualidade dos temas abordados merecesse ser reunido num livro foi assim que eu os reuni duzentos deles num livro que se chama Cidadania um livro grande que teve o privilégio que eu tive o privilégio de ter como prefaciante o grande amigo jurista Odesto Carvalhoz o primeiro livro que eu escrevi antes desse Caminhos Tortuosos da Advocacia foi uma tese apresentada na Convenção Nacional da OAB como uma tese em que eu defendia a necessidade do aperfeiçoamento dos princípios que regulavam a imunidade do advogado estava sujeito no tempo da ditadura a algumas arbitrariedades inadmissíveis que perturbavam o livre exercício da profissão eu estava entrando o César como convite para o Conselho para integrar o Conselho não sei se você sabe quem é o César é um órgão centro de estudo da sociedade de advogados o César na minha opinião admito deva tratar-se de uma entidade das maiores advogados do mundo porque não acredito que exista no mundo um país que tenha uma população de um milhão e cem mil advogados consta que a soma de todos os advogados do mundo de todos os países seja inferior ao número de advogados do Brasil dizem eu não achei estranha a tese nem achei exagerada a comparação porque eu soube que na época sabia na época que no Japão tinha 10 mil advogados porque lá ser processado judicialmente é uma ofensa grave e que alguns até suicidam quando estão envolvidos bom nessa entidade César como conselheiro fiquei muito tempo mas faço questão de informar que trata-se de uma entidade que tem mil sócios integrantes integrantes e que cada sociedade tem dezenas de advogados o que faz com que concluamos que o César com mil sócios sociedade de advogados deve ter uma população notável de advogados pressupõe-se que essas sociedades tenham advogados de qualidades ilustradas competentes e que portanto deve representar precisa representar uma força política contra certas inadequações políticas do Brasil mas há um certo receio mas posso afirmar que o César que começou em São Paulo quando ainda era conselheiro hoje é uma entidade que abrange todo o Brasil com 16 seccionais cada estado tem uma representação do César e uma diretoria composta de vários sociedades de cada estado e tem 17 comitês de estudo cada comitê é uma matéria jurídica imagina você realizam reuniões mensais para discutir matérias novas atuais velhas ou que merecem atenção do mundo jurídico que se realizam mensalmente atualização das ideias e quando há uma reunião anual do César que se realiza no Jockey Club de São Paulo aparece mais de mil advogados é um momento grandioso da advocacia brasileira e acredite que isso não ocorre em lugar nenhum no mundo então eu acho que precisamos aplaudir as entidades é como o Laias quando você tem um membro do César em algum estado você tem ali um colega que você pressupõe que seja um advogado competente confiável e aconselhado no Laias é assim qualquer lugar que você esteja no mundo que você tenha um problema a ser discutido ou a ser resolvido você procura um membro do Laias no aquele país e ele vai comparecer e te tratar como se for um amigo velho isso é muito bom a preservação do corporativismo sadio todos devem preservar nas suas entidades depois da associação comercial o meu concomitante com a associação comercial eu exercia também o cargo de integrante do tribunal de ética e disciplina da OAB de São Paulo o marido eleve quando eleito presidente da OAB a primeira coisa que ele fez para você vai ser membro do tribunal de ética de São Paulo naquela ocasião sugerimos que viesse para a presidência do tribunal também Modesto Carvalhosa uma personalidade confiável idealista e muito inteligente Modesto Carvalhosa ficou no tribunal conosco uma gestão eu fiquei em três gestões fiquei dez anos dez anos membro do tribunal de ética e dava pareceres constantemente sobre temas e naquela ocasião quando Modesto Carvalhosa era presidente presidente nacional criminalista da Batóquio realizamos concretizamos a ideia da reforma integral do estatuto dos advogados estatuto nacional e a equipe nomeada integrada inclusive por Modesto Carvalhosa eu promoveci no tribunal mais três gestões de 90 a 2 mil durante esse período em sessões em sessões permanentes mensais nós fizemos uma enorme reformulação dos conceitos e da visão pública da ética profissional da liberdade me lembro que as primeiras consultas que eram formuladas que eram algo consultivo eu ficava estarecido de ver pela natureza das questões ou dos casos questionados a distância que a democracia estava dos princípios éticos deviam reger a profissão perguntas tão elementares que mostrava que não tinha nunca lido o código de ética e nem sabia que ele existia então propus a OB que as 34 faculdades de direito existentes no estado devessem incluir no seu currículo o estudo da ética tal era a ignorância que os alunos demonstravam em relação aos seus princípios básicos a ideia foi aprovada conseguir que inicialmente 17 faculdades adotassem alteração do currículo e com o longo do tempo convencemos a OB em razão disso que o exame de ódio devia conter também questões sub-éticas e o aluno não se aproveitava eu acho que hoje parece que a matéria é pacífica começamos a publicar na época por nossa proposta as decisões do tribunal de jornais das revistas no IASP no ASP no Jornal Tribunal do Direito e etc inclusive do Jornal Interno da OAB e com isso divulgamos de tal maneira as decisões do Tribunal de Ética de São Paulo São Paulo virou o centro da jurisprudência vamos dizer assim dos princípios éticos do Brasil foi uma vitória cultural emocionante a partir daí quando só existia um livro sobre ética que era do Sodré que era quase que uma bíblia a partir daí dezenas e livros surgiram sobre o estudo da ética ou comentários integrais do Estatuto de Jornal depois de dez anos do Tribunal de Ética eu comecei a me preocupar um pouco mais com o Instituto no qual já tinha sido aceito como conselheiro em 1989 no Instituto eu comecei a verificar que existiam algumas coisas que atuavam lá e que não correspondiam a vocação do Instituto o que eu chamo de vocação eu acho que no Brasil existe um pecado nesta área que é a inoperância dos órgãos associativos as associações dos institutos são silentes são ausentes quando deveriam atuar no cumprimento do seu destino e da sua finalidade perante autoridades e eu lamento por exemplo que no Brasil à vista de tantos descalabros que existem na política e na administração pública e em próprios movimentos políticos não administrativos não há nenhum protesto expressivo lógico contundente das entidades parece que há um individualismo doentio isso não é problema meu dizem então eu queria concitava eu concitava meus colegas para que se mobilizasse na defesa de princípios mantivesse um pouco mais de dignidade na administração pública e é fundamental para que qualquer país progrida isso e esse mal existe até hoje no instituto nós desenvolvemos insistir para que isso fosse desenvolvido ações mais contundentes mais incisivas que pudesse mostrar que existe uma entidade atenta cujo respeito deve ser merecido e eu portanto sugeri uma coisa que foi vitoriosa por exemplo os membros do instituto se reuniam para um cafezinho prévio sentavam na assembleia do conselho terminavam e iam para casa como se não tivesse acontecido achavam que isso não era bem assim que se cumpre a vocação de uma entidade secular como é o instituto cuja vocação é exatamente fazer com que a lei seja cumprida que a lei seja aperfeiçoada que os princípios básicos da probidade administrativa devem ser defendidos arduamente parece que isso não ocorria havia uma acomodação confortável e que isso pode me machucar então essa preocupação de manter-se então foi realizado eu defendia continuando a ideia anterior que os advogados juristas professores promotores juízes que eram membros do instituto são membros do instituto se reunissem além da condição de sócio do instituto se reunissem como pessoas em entidades em jantares em almoços para que a convidência pessoal pudesse de alguma forma gerar um sentimento mais comunitário mais unido capaz portanto de gerar uma força que mantivesse o respeito que pudesse impor às autoridades começamos a fazer pequenos almoços humildes passivos no terraço Itália depois fomos aperfeiçoando inclusive num dos almoços eu fui convidado para falar até que realiza almoços maiores que hoje como vocês sabem há palestras das mais ilustres personalidades do Brasil ministros inclusive e que falta lugares e nesses momentos você fica conhecendo o pensamento dessas personalidades e a gente aceita como nossas autoridades sem conhecer a sua intimidade isso vem se realizando com muito êxito todas as palestras eu gravava como diretor da revista do instituto eu fui diretor da revista vem aí todos os volumes e esta revista publicava as palestras realizadas nos almoços cuja revisão eu mandava fazer e se repercutia porque a revista era distribuída a todos os sócios a todas as bibliotecas e a muitas autoridades públicas graças a Deusa conferências continuam sendo realizadas salvo provisoriamente o impedimento da pandemia mas com certeza vai voltar porque é fundamental que isso se realize para que os advogados possam além do tudo se reencontrarem pessoalmente fortalecer essas relações profissionais e criar dentro da advocacia um respeito mútuo todos devem ter eu me lembro que houve um período em que escritórios de advogados foram invadidos por autoridades por autoridades quebrando uma imunidade sagrada que a advocacia precisa ter para exercer a sua profissão pois e quando eu escrevi um capítulo do meu livro que se chama Advocacia no Novo Milênio esse livro que tem curiosamente o prefácio de todos os ex-ministros ex-presidentes do instituto os últimos oito ou dez ministros presidentes que me causou muito orgulho esse livro está esgotado foi editado pela editora Lex editora famosa e que agora está pretendendo fazer uma segunda edição esse livro que eu reputo uma obra muito interessante porque nunca escrita até hoje são 20 capítulos que fala toda a vida do advogado toda a sua atuação seu relacionamento a sua imunidade as suas conveniências foi lançado com grande êxito e lembro a convite do presidente federal da OAB uma solenidade no prédio da OAB em Brasília compareci pessoalmente bem autógrafo que foi lançado naquela ocasião no instituto eu sempre mantive uma postura muito imparcial e severa muitas coisas que eram desejadas ou se realizaram a sede grandiosa sede do instituto no Alívio de Badaló com reuniões que se realizavam à noite começou a apresentar algumas inconveniências embora a sede fosse muito bonita muito confortável porque Alívio de Badaló fica no centro e à noite no centro com a mudança dos costumes passou a ficar muito deserta e os conselheiros que terminavam as reuniões muito tarde temiam circular ali naquele horário eu achei que isso tinha fundamento eu próprio não ia de carro não ia de táxi exatamente para descer na porta e acabaram instalando uma nova sede na Avenida Paulista muito ruim muito bonita bem instalada colaborei muito nas ideias da divisão interna e aspe eu acho que é o maior instituto de advogados do Brasil acho não só é o mais velho o mais antigo 1874 parece que foi fundado me lembro que fiz um discurso até no aniversário do instituto sobre a história do instituto eu acho que o instituto precisa despolitizar isto é não pode haver pessoas que dê pessoas que dêem ao instituto uma personalidade radicalizada em alguma orientação pessoal tudo lá tem que ser livre discutido com liberdade baseado em princípios não políticos eu me lembro que na escolha para o premiado de Barão de Ramalho que é o maior prêmio do instituto foi escolhido foi escolhido para o prêmio ministro Melo eu acho que o ministro Melo era muito conhecido e estava sempre sob a luz das ribaltas iluminado exibindo exibindo a cultura que ele tem para exibir mas ele não tinha nada a ver com as necessidades do advogado nem nada fez para que a advocacia fosse prestigiada como ela precisa e deve é como dizia Prínio Barreto que dirigia e fundou a revista dos tribunais parece nenhuma civilização no mundo pode viver sem um advogado é o único elemento com suficiente coragem disponibilidade de ideias capazes manter a defesa da segurança jurídica do povo ou da liberdade democrática de qualquer país é preciso defender este soldado anônimo que é o advogado cuja luta ele trava nos tribunais em silêncio mas faz com que a ordem seja mantida nada possa ser feito além dos princípios básicos da lei e da constituição então aqueles que nada fazem para a advocacia não devem merecer os aplausos só porque estão sob as luzes da ribalta foi quando eu disse que em confronto com a candidatura do Celso Mello sozinho no instituto a única voz surgida diz que o meu candidato é Modesto Carvalhosa houve um abalo um silêncio típico na Assembleia eu falei por que Modesto porque o Modesto Carvalhosa ele é um símbolo do jurista do soldado anônimo que luta em silêncio há muitos anos para cumprimento dos princípios básicos que defendem o direito do advogado foi eleito o Modesto Carvalhosa um aplauso outra vez foi um dos últimos estou dando um exemplo para você como é que funciona o raciocínio daqueles que veem o instituto sob um ângulo distorcido quando indicaram o Tribunal de Justiça para ganhar o prêmio Barão de Ramalho eu protestei eu disse eu quero que vocês elejam alguém que seja o símbolo do advogado o que é o símbolo do advogado é aquele que nasce estuda se torna um profissional luta com humildade cresce com humildade não deixa que a lei seja violada ou que faça com que a lei seja aperfeiçoada e sugerir o nome do Zé Afonso da Silva foi um estarecimento geral porque estavam colocando um mero advogado para enfrentar o prestígio do Tribunal de Justiça a defesa que eu fiz do Zé Afonso disse que o Zé Afonso era um amigo há 60 anos conhecia o Zé Afonso alfaiate de calças especializado em fazer calças recém-chegado da Roça e que foi alfabetizado aos 17 anos jurou ser professor da USP e foi e se tornou o maior jurista constitucionalista do país hoje o seu livro Direito Constitucional Positivo é a obra que nenhuma biblioteca dispensa e portanto ele é o símbolo do verdadeiro advogado que nasce um roceiro que se torna o maior catedrático da USP em Direito Constitucional não teve outra houve um abalo emocional imperdoável e já Afonso foi eleito quando deu-se o solenidade no salão do Tribunal de Justiça conhece o hall que tem solene em colunas romanas ali que foi feita a entrega do prêmio para os Ramalhos e Afonso da Silva fazia naquele momento 90 anos de idade hoje ele está com 98 ou mais que Deus abençoe meu amigo trabalhador então é assim é preciso valorizar aqueles que são autênticos advogados que batalham em silêncio em silêncio nos seus gabinetes lutando sofridamente às vezes para que a equidade se sobreponha a fraqueza de cada magistrado fraqueza emocional de cada magistrado e assim tem sido conheci lá dentro amigos notáveis colegas especiais juristas competentes e me inspiraram muito e acho que se você for membro do instituto faça com que ele cumpra o seu destino a sua vocação que é a defesa do direito intransigentemente os livros a revista que eu dirigi durante muitos anos eu pedi que fossem preservadas em forma de coleção e quando alguém era admitido no instituto e levado a solenidade de apresentação de promoção eu queria que ele soubesse como precisa saber que o centenário instituto ele não é uma entidade amorfa ela tem vida e essa vida tem que ser regada e portanto ele precisava saber o que o instituto faz e representa e para tanto mandei confeccionar e custiei um livro consistente num índice de todos os artigos um índice por nome e por artigos que foram publicados nos 35 volumes da revista que foi publicada os últimos números os últimos dez números foram sobre a minha direção e ofereci essa edição com 1.200 exemplares para o instituto para que ele quando admitisse uma personalidade qualquer como sócio entregasse um volume para mostrar demonstrar comprovar que o instituto tem um patrimônio cultural para leigar para demonstrar para convencer o aderente que ele precisa estar ali e dar uma contribuição para esse patrimônio para o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL